Brota na treta novinha, pega a visão Te curta a terria, vou chegar com o ladrão Menos de um minuto, vou te levar ao céu Vou te catucar e fazer um adão Primeiro tu é bola, depois cita no Primeiro tu é bola, depois cita no Brota na treta novinha, pega a visão Te curta a mania, vou chegar com o ladrão Menos de um minuto, vou te levar ao céu Vou te catucar e fazer um adão Bato, 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 primeiro tu é bola, depois cita no Bato, 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 primeiro tu é bola, depois cita no Tchau, tchau, tchau